A festa de São Pedro, como conhecemos, não poderá ser realizada, mas com protocolos de segurança, celebrações foram programadas, tanto na parte gastronômica quanto religiosa. A comercialização da buchada vai acontecer nos dias 11 e 18 de junho, a R$ 35,00 o quilo. Como sempre foi feito nos demais anos, você chega, compra o seu ingresso e retira o bucho na hora. Não tem venda antecipada, não fizemos reserva, então mantém a mesma forma. O kit churrasco também será preparado. A entrega em formato drive-thru será realizada no dia 29 de junho, custará R$ 180,00 e serve 4 pessoas. Você vai poder, então, comer o churrasco de São Pedro, comprando o kit antecipadamente, o kit sim será vendido antecipadamente, e você vai levar para casa, então, o churrasco de São Pedro, a maionese, salada de alface, salada de tomate, repolho, mandioca com bacon, farofa, uma cuca. Este ano também haverá bingo, mas vai ser online. Não poderíamos estar ali presentes, mas nós vamos também estar fazendo a venda antecipada. Será uma cartela de bingo, então, com um número, ela será tagada com um número, e nesta cartela teremos seis rodadas. Então, comprando uma cartela, você vai participar dos seis prêmios. As seis rodadas, um prêmio cada rodada. Você não precisa jogar ela. O bingo vai ser transmitido pelas nossas redes sociais, né, mas independente de você estar jogando, acompanhando ou não, se a sua cartela for bingada, vai aparecer, por nosso programa, vai aparecer e a gente vai estar falando. A Carol foi premiada neste prêmio, enfim, e vai poder vir receber o seu prêmio. Leila explica os protocolos de segurança estabelecidos em conjunto com a vigilância sanitária. O pessoal que vai manipular os alimentos, nós iremos estar fazendo o teste do Covid neles, para termos certeza que estão negativados. Estaremos mantendo o distanciamento. Nós temos, só no pavilhão São Pedro, nós temos quatro cozinhas. Então, nós estaremos dissolvendo essas equipes, né, para ter um distanciamento maior. Na hora do corte do bucho, antigamente nós tínhamos aquela mesa comprida, todo mundo sentava um do lado do outro, ia conversando e cortando. Infelizmente, esse ano não poderá ser assim. Nós iremos fazer mesas individuais. Além dos pratos tradicionais, haverá também as celebrações religiosas, que começam no dia 20 de junho, com a novena, sempre às sete e meia da noite. Frei Alex Sandro Ciernowski, pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, explica que as missas serão realizadas na Igreja Matriz e também serão transmitidas pela internet. No dia 27, domingo, após a missa das oito horas da manhã, nós vamos ter a oportunidade de fazer a bênção dos carros, aqui pertinho, entre a igreja e o Salão São Pedro, a fim de que a gente possa, na rua, abençoar e acolher as pessoas dentro dos seus carros, sem aglomeração. No dia 29, dia de São Pedro, feriado municipal, nós, logo após a missa das oito horas, vamos sair com a imagem de São Pedro, passando pelo centro da nossa cidade, alguns barcos, invocando a bênção de Deus por intercessão de São Pedro. Parte dos valores arrecadados com o kit churrasco será destinado para uma tarefa missionária na África. Parte do lucro nós vamos destinar para a nossa ação missionária da Guiné-Bissau, a fim de ajudarmos a construir uma escola para acolher as crianças da nossa missão.